Hoje eu vou ensinar você a fazer cuscuz na cuscuzeira, é um prato super tradicional e mega versátil, você pode acrescentar os ingredientes que você mais gostar. Então vamos lá, um copo de flocão, eu estou usando uns 4 dedinhos de flocão e 2 dedinhos de água, é só lembrar dessa proporção, um de flocão para metade de água e eu vou comer acompanhado de manteiga. Em um pote com tampa eu coloco todo o meu flocão e aos poucos eu vou colocando água e mexendo, então eu coloco um pouquinho de água, misturo um pouquinho e depois coloco mais água. E tampo, deixo tampado por uns 10, 15 minutinhos. Depois disso eu vou mexer um pouco e aproveito e coloco o sal. Eu não gosto de colocar o sal antes porque eu acho que pega bastante o sal, então eu não gosto dele muito salgado. Coloco água na minha cuscuzera, coloco o cuscuz, se você quiser acrescentar outros ingredientes é nessa hora que você põe. Dá uma pressionadinha porque aí ele fica bem rigidozinho. Deixo cozinhar por 8 minutos, depois dou uma soltadinha na lateral e só de bater no prato ele já sai. Esse é o resultado final, não esquece do like.